Fala meu povo, SuperFest na área, começando mais um vídeo, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que sim, espero que seja tudo ótimo. Hoje eu quero mostrar para vocês como é simples a troca do farol de neblina, dos faróis de neblina do Civic G8. Olha só, estou aqui com os faróis de neblinas originais. Desde quando eu peguei esse carro, ele está assim, tá galera? Parece que já tentaram fazer um trabalho nele ali, de cola, tá vendo? Mas está bem zoado. Esse lado aqui é o pior, esse lado aqui também está ruim, mas está menos, tá vendo? Então, comprei aqui o par, né? Zero, igual tem que ser. Olha aí a diferença. Aqui, olha. Olha a diferença da peça, velho. Vai dar outra cara no caranguinho, galera. Olha isso aí. Bom, e a missão é trocar esse farol de milha com uma mão e sem cortar o vídeo. Será que eu vou conseguir? Porque aqui, olha, ele é preso por um parafuso, galera. Vocês acreditam? Civic é... Civic não, é um ronda em geral, né? Olha só. Um parafuso só que prende. É um parafuso Philips, certo? Prende o farol de neblina. Você tira esse parafuso aí, ó. Cadê? Não soltou. Tirou o parafuso. Não vai dar para fazer de uma mão, não. Porque agora eu vou ter que tirar a lâmpada. Aí, galera. No lugar, confesso para vocês, viu? Não dá nem para suar. E olha o tanto que esse aqui estava ruim, velho. Ó. Era original, pelo menos. Nem está com o cara que era original, vou ser sincero. Parece que ele já tinha sido trocado. Olha só. Bem feio. Bem, bem feio. Ah, ele daria para trocar só o neblina, ó. Ele separa desse... Do arquinho preto aqui, está vendo? Vou guardar esse aqui. Vai que uma hora ou outra acaba precisando, né? Aí. Show de bola. Agora sim, ó. Olha só para vocês verem. Farol novo, zero. E neblininha, zero. Vamos ligar? Vamos ligar. Vamos ver como é que vai ficar. Se a iluminação vai melhorar. Tipo assim, como ele estava bem zoado, na hora que ligava, ficava tipo distorcido. Ah, nossa. Outra cara. Outra cara. Vocês estão conseguindo ver como é que aqui está bem mais cristalino? Aqui está tipo embaçado, meio turvo. E olha que esse aqui, ó. Está melhor do que esse aqui estava, hein? Olha só. Esse aqui a gente consegue ver claramente. Deixa eu diminuir o brilho aqui, peraí. Esse a gente consegue... Olha lá. Claramente a gente vê lá dentro do farol. Agora esse aqui, ó. Olha lá. Você não consegue ver porque ele está embaçado. Sabe? Então, é outra coisa, né, velho? Nossa, eu estou... Eu não sei se na câmera vocês vão conseguir ver. Mas eu aqui estou vendo claramente o quanto esse aqui está mais novo do que esse aqui. Ó, galera. A setinha conjugada é top, né, velho? Ó, a frentezinha do carro está ficando coisa linda, hein, galera? Olha só. Setinha conjugada. Spoilerzinho. Foi uma pena eu já ter ralado o spoiler aqui na primeira usada que eu dei. Mas vou passar alguma coisa aqui, um nugget, alguma coisa. Para ver se... Ó, está até soltando aqui, olha só. É. Bom, vamos trocar do lado de lá agora. E ver como é que vai ficar a visão geral. É isso aí, meus amigos. Nossa, galera. Agora é só lavar. Ó, mas ficou bem bonito, tá? Bem, 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 bem bonito. Você está doido? Cara, na hora que polir, duas coisas agora que está... Não está pedindo, não. Está exigindo fazer nesse carro. Martelinho de ouro e polimento. Ai, vai ficar maravilhoso demais. Engraçado, ele tem dois amassados de cada lado, ó. Um é aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo? Um aqui. O outro é aqui. Eu já até mapeiei eles. O outro é aqui, ó. Olha lá. Está vendo? Dois aqui e aqui. Um é aqui, ó. Um é aqui. Aqui assim, ó. Ó. Bem aqui assim, ó. É portada. E o outro é aqui assim, ó. Aqui, ó. Nossa, isso vai ser difícil mostrar a vocês. É, galera. Ele está aqui assim, ó. Dois... Quatro amassados que ele tem. É isso aí. Uai, parece que eu estou até vendo um a mais aqui, ó. Aqui assim, ó. Olha lá. Vocês estão vendo, né? Tem mais um aqui. Esse aqui é novo. Esse aqui não tinha, não. Esse aí está parecendo que foi lá no prédio. Nossa, mas o carrinho está tomando forma, hein. E aí? Vocês acham que eu coloco um spoiler igual esse aqui, tipo de saia? O que vocês acham? Eu acho que ficaria legal, hein. Deixando nos comentários a opinião de vocês. Eu acho que daria uma carinha. Só que eu estou com medo de ficar desengonçado, porque a traseira não vai ter, né. Aí, tipo, para achar caseiro, não tem como colocar. Aí, não sei se ficaria legal. Mas que aqui na frente ficou da hora. Ficou, não ficou? Você está doido. Bom, meus amigos. Então, é isso aí. Esse foi o resultado aí dos faróis de neblina novo. Agora eu tenho uma ideia para trocar com vocês. Agora eu quero falar sobre esses pneus. Cara, não está... Está chato, velho. Está chato. Todo vídeo que eu posto do carro agora, a galera fica reclamando do pneu, velho. Estou falando que eu coloquei um pneu muito fino no carro e tal. Galera, eu quis colocar o pneu perfil baixo. Eu gosto de pneu perfil baixo, entendeu? Ah, Igor, você matou o carro com esses pneus e tal. Galera, é gosto, cara. Para mim, o carro está maravilhoso. Entendeu? Olha aí. Para mim, o carro está maravilhoso. Ele nem é tão baixo assim. Eu já usei pneu muito mais baixo que esse. Eu já usava pneu 19540. Esse pneu é 20540. Aí você fala assim. Ah, não. Mas o perfil 40 é o mesmo do 95. Não, não é. Enquanto mais fino o pneu, automaticamente mais baixa vai ser a altura dele. É porque 40 significa 40% de tantos por cento de borracha, entendeu? Então, quanto menos borracha ele tiver, mais fino ele vai ser. Eu, para ser sincero, gostei. A única coisa que eu não gostei muito foi a altura. Eu acho que a altura aqui ia consertar muita coisa. Eu acho que se ele tivesse ali a altura de pneu, tanto na frente quanto na traseira, ia ficar bem mais bonito. Talvez por isso vocês estão achando que ficou muito fino, muito baixo o pneu. Mas, cara, eu odeio pneu alto, pneu largo. Pneu grosso, pneu alto. Eu não gosto. Fica com cara de carro de tiozão. Fica com cara de, sabe? Sei lá, velho. Fica parecendo caminhonete. A roda fica parecendo menor. E eu coloquei roda 017. Então, assim, não é uma roda grande. Se eu colocasse pneu maior, a roda ia parecer menor. E eu não queria que a roda aparecesse menor. Eu queria que a roda aparecesse maior. Porque eu gosto de roda grande também. Eu gosto de roda grande e pneu baixo. Então, assim... Eu acho que no vídeo que eu coloquei e tal, pedi opinião de vocês, beleza. Não tem problema. Eu pedi opinião de vocês no vídeo mesmo. Então, é normal a galera comentar. Ah, Igor, ficou baixo o pneu? Velho, tudo certo. Só que, tipo assim, todo vídeo que eu postar... Eu postei um vídeo mexendo em seu filme, velho. Vários comentários. Ah, esse pneu ficou feio demais, matou o carro, isso aqui. Velho, entendeu? É isso. Eu queria sim, entendeu? Eu queria sim. Eu tô satisfeito, sim. Então, não adianta ficar comentando. Eu já entendi que muita gente... Teve gente que gostou. Eu já entendi que muita gente não gostou do pneu, velho. É aquilo. É só você não colocar no seu carro, entendeu? Não precisa de você ficar falando que o carro ficou feio, que acabou com o carro e tal. Porque é aquilo. É gosto, cara. Você não gosta, mas... Eu achei maravilhoso o carro nessa configuração. Eu achei que ficou muito bonito. Entendeu? Aí é aquilo. Não adianta eu colocar aqui um pneu maior pra agradar vocês e tal e não ficar satisfeito. Eu vou olhar pro carro e falar que o carro tá feio, velho. Não adianta, né? Então, é aquilo, velho. Eu tento sempre agradar a maioria da galera aí. Beleza? Então, é isso. No mais, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Lembrando que nós temos dois vídeos por dia. Uma da tarde e oito da noite todos os dias. Conto muito com vocês. E, velho, desculpem o desabafo aí, porque... Tipo assim, é chato, sabe? Toda hora, velho. Os caras ficam comentando a mesma coisa, sabe? Mesma coisa, mesma coisa. Entendeu? Mas é isso. Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis.